E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série de HTML para iniciantes. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de quem está gostando do conteúdo, quem viu alguns outros vídeos no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para poder estar recebendo as notificações, curta a nossa página no Facebook, porque lá também posta alguns conteúdos exclusivos do Facebook. E é isso. Pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu criei uma pasta aqui que chama vídeo 3, referente ao nosso terceiro vídeo. Eu vou abrir o nosso editor de texto, o nosso VS Code. Eu abri ele aí. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em abrir pasta, vou em desktop, desktop, no caso de você seria um desktop ou mesa, tanto faz. Vou clicar aqui em abrir vídeo 3, que é a pasta que eu acabei de criar. Nessa vídeo aula hoje, nós vamos começar a introduzir um pouco do CSS. E aí no decorrer do vídeo eu vou explicando, tá pessoal? Com o botão direito eu vou clicar em novo arquivo ou vou clicar nesse ícone aqui. Vou criar o nosso arquivo que chama index.html. No vídeo passado eu já expliquei por que ele se chama index, mas eu vou relembrar aqui. O que que acontece, pessoal? Todo servidor, ele tem por padrão, quando ele for renderizar uma página, ele vai procurar uma página que se chama index.html. Eu não vou entrar a fundo nisso agora, porque isso é um tema de uma futura série de vídeos que eu quero gravar. Talvez possa ser a próxima, que eu vou explicar como subir isso no servidor, como deixar o site que vocês criarem online, tá pessoal? Mas basicamente ele tem por padrão procurar algum arquivo que se chama index. O servidor, ele vai entrar na pasta que você seta e ele vai procurar lá dentro, em meio a vários arquivos, um arquivo que se chama index. Por quê? Ele entende-se que por index vai ser o ponto de entrada do seu website. Basicamente é isso. Vou criar a estrutura básica do nosso HTML, que aí o VS Code ele já oferece pra mim, igual foi nas duas primeiras aulas. Vou colocar aqui o título da nossa página de vídeo 3, vou apagar a linha 8 e 9, não vamos precisar dela por enquanto, e vou ir no meu navegador pra poder abrir esse arquivo, tá? Vou clicar aqui duas vezes, ele abriu no meu outro monitor aqui, mas eu vou puxar aqui pra baixo. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu fechar esse daqui, já que ele abriu aqui, ó. Eu sei que tá funcionando porque ele já botou aqui pra mim o título da minha aba de vídeo 3. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vou criar um título aqui, vou colocar este é o meu título. Vou fechar aqui, só pra não atrapalhar, gente. Vou salvar. Lembrando, toda hora que eu falar salvar, eu apertei Ctrl S ou fui em arquivo e salvar. Vou atualizar aqui, ele já tá renderizando pra mim, tá tudo certo. Eu vou criar um parágrafo. P. Este é meu parágrafo. Vou salvar. Vou atualizar aqui, tá tudo certo. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou no Google. Google.com Vou pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver. Gatinho. Vamos utilizar uma foto parecida do que a gente utilizou. Vamos pegar essa daqui. Não sei se foi essa, mas vamos pegar esse gatinho aqui. Vou salvar a imagem como. Dentro da nossa pasta, tá, pessoal? Vou criar um outro parágrafo. Tá. Essa é uma oportunidade legal de eu explicar uma tag que eu ainda não tinha explicado. É a tag div. Eu vou criar ela aqui. Pessoal, eu não tô focando tanto na menor que o nome da tag, porque eu acredito que isso já deve estar natural pra vocês. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, assiste as duas videoaulas anteriores a essa, tá, pessoal? Existe uma tag no HTML que ela se chama div. A tag div, ela, basicamente, eu consigo meio que organizar as coisas dentro dela, tá? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou colocar aqui dentro a minha imagem. Como que coloca imagem? Eu abro uma tag que se chama image. Eu vou dar um parâmetro pra ela que se chama src, de source, que é fonte. E deixa eu ver o nome que eu salvei essa imagem aqui. Vou mudar ela aqui, tá? Pra gatinho.jpg. Vou adicionar aqui e vou no meu navegador pra ver se tá tudo aqui. Vou fechar aqui, eu já não preciso dessa. Pronto. Visualmente, a tag div, ela não muda nada. Mas agora, pessoal, eu vou começar a entrar no assunto que é o CSS. O que que significa CSS? CSS, vou abrir o navegador aqui. O CSS significa Cascading Style Sheets, que é folha de estilo em cascata. O CSS, ele é o responsável por estilizar os nossos sites e qualquer outro site que você acessa, qualquer, literalmente, tá, pessoal? Ele utiliza o CSS. O CSS, ele é bem antigo, que vocês podem ver que ele tem 22 anos. Ele é o responsável por estilizar, porque hoje em dia não é mais uma realidade os sites serem completamente estáticos. Não é mais uma realidade os sites serem completamente sem vida e sem cor. O CSS, existem inúmeras maneiras da gente utilizar ele. Eu vou começar com uma que, depois, é um tema da próxima videoaula, eu vou explicar para vocês algumas dicas do CSS e na próxima aula eu vou complementar, que é a nossa última aula dessa série de vídeos. Existe uma tag no HTML que se chama Style. Eu vou fechar ela aqui para mim. E dentro dessa tag Style, o HTML me permite escrever em CSS. O CSS, ele possui uma sintaxe diferente. Quando eu digo sintaxe, quer dizer que a maneira de eu escrever este código, ela é diferente do HTML. Em programação, na programação, no mundo web, qualquer que seja, nem precisa ser web, cada linguagem, ela tem coisas específicas. E isso a gente costuma falar que as sintaxes das linguagens são diferentes de uma para a outra. O Java, ele é diferente do C, o C é diferente do C++, do C Sharp. Tudo isso que eu acabei de falar são linguagens de programação. Mas, essas linguagens, é lógico que não é tudo diferente, mas elas compartilham coisas parecidas. Pessoal, vou utilizar um exemplo aqui, como que funciona o CSS para a gente voltar no escopo da aula. Para eu poder estilizar alguma, eu posso estilizar qualquer tag HTML com CSS. Para eu poder estilizar uma tag utilizando o CSS, eu preciso identificar essa tag. E existem duas maneiras principais de eu identificar essa tag. Com o atributo, com a propriedade que se chama class, que eu vou dar o nome aqui de título. Por exemplo, eu abro essa propriedade class igual e dou o nome. Esse aqui é o nome da propriedade que eu estou dando. Class é a propriedade e esse aqui é o nome da classe que eu estou dando. Isso vocês vão ver demais daqui para frente. Então, a partir deste nome que eu escrever aqui dentro, eu consigo identificar o meu título. E aqui dentro do CSS, se eu utilizar a palavrinha reservada aqui, class, eu menciono essa... Eu vou mudar de nome aqui para ficar claro. Eu vou colocar aqui título principal. Vou salvar. Eu dei o nome da minha classe de título principal. Vou tentar explicar melhor. O meu h1, que é uma tag HTML, eu acabei de adicionar um parâmetro para ela que se chama class. Essa class eu utilizo para identificar essa div, que é o h1, no meu CSS. O CSS vai ser escrito dentro dessa tag style. Para eu poder identificar, se eu utilizar essa palavrinha class, eu preciso utilizar um ponto antes. Ponto título principal. Eu abro chaves e pronto. Aqui, eu estou dizendo que tudo que tiver dentro dessas chaves vai servir para estilizar a minha tag identificada com esse nome aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar um aqui, color de red. Por exemplo, vou salvar, vou voltar no meu navegador e vou atualizar. Pronto. O meu título está vermelho. E aí, pessoal, existem milhares, milhares e milhares, milhares de propriedades que eu posso utilizar no CSS. De novo, eu vou abrir o W3S e aqui eu vou colocar Learn CSS. E aqui, pessoal, tem um monte, mas um monte de propriedade. Eu vou abordar algumas aqui, mas é impossível abordar num curso de quatro aulas todas. Então, se você quiser, por exemplo, tamanho de fonte CSS, é só vocês pesquisarem, pessoal. Então, aqui, as outras propriedades para poder... Eu quero mudar o tamanho da fonte. Eu venho aqui, fonte size, tamanho da fonte. E aí, o site do Major também é ótimo. Recomendo muito. Aqui, no site do Major, diz que para eu poder mudar o tamanho, eu vou usar essa propriedade, fonte size. E aqui, dentro das minhas chaves, por quê? Eu quero mudar o tamanho do meu título principal. Dentro das minhas chaves, eu vou setar o fonte. E aí, o VS Code, ele já vai me ajudando aqui. Eu digitei fonte e ele me mostra todas as propriedades com fonte aqui. Só que eu quero fonte size. Eu posso até clicar aqui. E aí, o CSS, ele trabalha com várias unidades de medida. Podemos dizer assim. Tem porcentagem, tem centímetros, tem em, tem ints, tem milímetros. O que a galera, geralmente, mais usa são px de pixels. Não vou explicar essa propriedade aqui para não ficar muito grande. Mas, talvez, possa ser um vídeo extra, uma abordagem extra. Nós vamos trabalhar com pixels. Então, eu quero mudar para, por exemplo, 50 pixels. Eu digito o tamanho que eu quero, ponto, é, px. E toda vez que eu terminar uma instrução no CSS, eu coloco ponto e vírgula, tá, pessoal? Vou salvar. E vou atualizar. Ele ficou maior, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com o parágrafo, só que agora eu vou utilizar, em vez de class, um outro método de identificação. E depois eu explico para vocês qual que é a diferença entre eles. Eu vou usar um método agora que se chama ID. Ele é muito parecido. Eu vou utilizar ele da mesma maneira que eu utilizei aqui, só que existe uma diferença por trás, que eu vou explicar para vocês. E esse vai ser parágrafo, é, um. Vou salvar. E aqui, uma das diferenças do ID para o class. Ele serve também para poder identificar, só que como ele é um ID, eu não utilizo ponto. Eu vou utilizar o jogo da velha, ou a tralha, como vocês preferirem. Vou digitar parágrafo 1. Vou abrir as chaves, a mesma coisa. De abrir e fechar as chaves é a mesma coisa. E eu vou colocar uma cor aqui, de azul. E, é, eu vou utilizar um font, o weight. Isso é como se fosse o peso da fonte, é, é, como é que eu posso dizer? Ele vai de 1 a 900. Quanto mais forte, é, mais negrito, mais escuro vai ficando a fonte. Quanto menor, é, mais fraca vai ficando, tá, pessoal? O default é sempre 300. Eu vou colocar aqui 900 para vocês verem a diferença. Vou salvar e vou atualizar meu navegador. Ela ficou em negrito e da cor azul. Pessoal, a principal diferença é, entre o class e o ID, é essa daqui, ó. Vou explicar para vocês na prática. Eu coloquei a imagem aqui, eu não vou utilizar ela agora, só para a gente relembrar o que foi passado na última aula. Eu vou criar um outro título aqui, e vou dar, este é o meu segundo título. Vou salvar e vou criar um outro parágrafo. A mesma coisa. Eu posso até copiar e colar aqui. Este é o meu segundo parágrafo. Parágrafo. Vou salvar. E aí, o que que acontece? É, o class, eu posso compartilhar ele. Porque dá-se a entender que o class, ele vai ser compartilhável. Então, como é que eu posso explicar isso melhor? Para ficar mais simples, eu vou mudar aqui de título principal só para título. O class, ele é sempre mais genérico, pessoal. O class significa que eu vou utilizar ele em vários lugares. Porque o que que acontece? Imagina que eu tenho um site, é um blog. E o blog, ele tem vários títulos em várias páginas. Eu não vou, toda hora, colocar um class, por exemplo, título 1, título 2, título 3. Eu não utilizo isso. Eu vou criar uma classe. Isso se chama uma classe. Uma classe genérica de estilo, que é o CSS, e vou utilizar em todos os meus títulos. Essa é a ideia do class. E aí, o que que acontece? Nesse meu parágrafo aqui, eu posso colocar, por exemplo, class. E aqui, eu vou digitar título. E aí, o que que acontece? Eu vou apagar aqui, eu vou deixar o meu parágrafo sem o ID. E aí, o que que acontece? Eu quero que esses dois títulos, embora um seja diferente, eles compartilhem do mesmo estilo. Eu salvei, eu vou voltar aqui. Eu tenho dois títulos diferentes, mas eles compartilham do mesmo estilo. Imagina só que você tem um blog, o mesmo exemplo que eu utilizei antes. E aí, você criou uma classe para cada um. Uma classe, eu digo isso daqui. Para cada título. Título 1, título 2, título 3 e assim por diante. E aí, você resolveu o que você quer mudar. Não quero que a fonte seja 50 a mais. Eu quero que a fonte seja 30. E aí, você tem que ir voltando em um por um. Isso dá muito trabalho. A ideia é sempre facilitar. Então, quando se utiliza classe, a classe é genérica e compartilhável. Porque, o que que eu posso fazer? Ah, Miguel, eu quero que todos os meus títulos sejam do tamanho 50. Mas eu não quero que todos tenham vermelho. Por exemplo, eu quero que um seja vermelho, mas o outro azul. O que que eu vou fazer? Criei uma classe genérica que se chama título. Vou salvar e eu vou perder a cor vermelha. Certo? Mas os meus dois títulos estão com o tamanho certo. Eu quero compartilhar só o tamanho. Eu não quero compartilhar mais a classe. Dentro de class aqui, eu vou colocar cor vermelha. Uma outra classe separada por espaço. Tá, pessoal? Isso significa que eu vou criar uma outra classe. Eu vou dar um ponto aqui, porque é uma classe. Continua sendo uma classe. E vou criar um estilo aqui de cor vermelha. Eu vou colocar o color red. E aí eu vou copiar e vou identar aqui. Não sei por que que ele mudou. E eu quero que esse daqui seja azul. E o nome eu vou mudar para cor azul. E aí eu quero que o meu primeiro H1 tenha a classe genérica que seja título. Mas eu quero que ele tenha a cor vermelha. E o meu segundo texto, o meu segundo H1, eu quero que ele tenha o tamanho título, mas eu quero que ele seja de cor azul. Vou salvar e vou atualizar. Viu? Eu compartilho o tamanho, mas as cores são diferentes. Isso é um exemplo que pode muito acontecer e com certeza vai. Ah, mas imagina lá. Você está com um blog gigantesco e eu resolvi mudar o tamanho dos meus títulos. Eu não quero que meu título tenha o tamanho 30 a mais. Eu quero que não tenha o tamanho 50. Eu quero que seja 30. Vou atualizar e os meus dois títulos, eles mudam de tamanho, mas eu consigo preservar a minha classe específica, que seria de cor azul. E essa classe de cor azul eu posso usar em vários outros lugares. E depois eu posso só mudar, entendeu? E o ID, o ID ele não me permite isso. Quando eu digo para o HTML que é um ID, o HTML ele entende que era uma cor única. Eu vou copiar aqui, esse ID parágrafo 1 e vou colocar ele aqui. ID parágrafo 1. E vou atualizar. Ele muda. Ele vai mudar, ele vai funcionar. Deixa eu ver se aparece até um warning aqui. Não, ele não me dá um warning. Mas isso não é uma boa prática, tá pessoal? Não façam isso de maneira nenhuma. Quando eu utilizo o ID, eu quero dizer que este nome aqui vai existir uma vez só nessa minha página. Não é uma boa prática você utilizar ID. E aí existem N fatores porque isso não é uma boa prática, mas isso basicamente é uma convenção. O ID ele sempre vai ser único. Porque aí eu posso utilizar o ID para pontos âncoras, que aí eu posso explicar futuramente. Mas isso não é uma boa prática. Se você quer ter um estilo único, que não se repete em lugar nenhum, tudo bem, você pode usar o ID. Mas na maioria dos casos, 90% para mais, se utiliza class. Para te falar a verdade, são pouquíssimos os casos que eu utilizo o ID para poder referenciar algum estilo, algum CSEs. Eu estou ensinando para vocês isso. Muita gente deve estar se perguntando, ah Miguel, mas se é errado, por que você está ensinando? Porque às vezes você pode ter uma dificuldade com o site que você está criando, você vai procurar alguma ajuda na internet e a pessoa pode utilizar isso daqui. Você vai ver isso muito na internet. Mas eu estou te explicando para você entender que isso não é uma boa prática. E para quando você ver, você saber, olha, essa pessoa poderia ter feito melhor. Pessoal, esse é o conteúdo do nosso terceiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de novo, se inscreve aí no canal, deixa um like, não custa nada para vocês, mas é muito importante para mim porque eu consigo medir se vocês estão gostando ou não. Se você não gostou, pode deixar o dislike, isso é importante também. E segue lá a minha página no Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.